A pedido de muitos, trouxe pra vocês a maneira definitiva e correta pra se treinar aqui no Rocks League. Vocês me pediram nos comentários, no meu PV e lá no meu Discord, a seguinte coisa. Strove, como que eu consigo melhorar no RL? Provão, como que eu treino no RL? Às vezes eu fico meio perdido. Cara, faz um vídeo ensinando a treinar pra subir de rank. Pois então, cá estamos nós e após essa introdução, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e vamos lá, eu vou ensinar a treinar aqui no Rocks League. Confesso que quando vocês vieram com essas dúvidas, eu fiquei um pouco perdido de como treinar no Rocks. Pois eu sou um player muito antigo do jogo e como eu disse em outros vídeos, eu jogo desde 2015. Então meio que eu só venho acompanhando o jogo no High Rank desde lá. Meus treinos que eu fiz na época pra pegar GC a primeira vez em 2016, são totalmente diferentes dos treinos que vocês tem que fazer hoje. Então como faz muito tempo que eu não sei o que é exatamente treinar o suficiente pra subir de rank, e como muita coisa mudou nesse meio tempo, eu decidi perguntar pra players mais novos e ativos no cenário competitivo. O que eles fazem ou fizeram pra chegar e estar onde estão hoje. A resposta que eu tenho é a consistência. E ela é a chave pro treino funcionar. Royales, Knight, Pan, Hidrofinho, basicamente todos os prós que eu conversei tem a mesma linha de raciocínio. Então seguiremos uma linha pra conseguir treinar com 4 arcos, sendo o primeiro deles o Freeplay. O Freeplay não é só sair correndo e chutar a bola pra qualquer lado e achar que já tá bom. O Freeplay é pra você aquecer e treinar mecânicas específicas, se possível, na maior velocidade possível. Dentro do Freeplay vocês precisam de um objetivo, seja treinar mecânica, consistência, recovery, bridge ou sei lá o que busca. Treine o que te falta. Vocês devem treinar incansavelmente apenas uma coisa por vez, ou então juntar duas mecânicas e treiná-las ao mesmo tempo. Por exemplo, você é ruim de reset? Treine somente reset no Freeplay. Você é ruim de must? Treine reset com must. E somente isso. Não fique tentando fazer mil mecânicas diferentes ou freestylar por aí, sem que você tenha essas mecânicas básicas masterizadas primeiro. Coloque foco e treine. Geralmente a gente vai usar o Freeplay, mas pra treinar falhas mecânicas. Então, por exemplo, resets, musts, breezes, mecânicas em si. Então masterize essas mecânicas como resets, air dribbles, entre outros, e depois vai treinando uma por vez. Ah, Strovi, mas eu vou... Mas como eu vou saber o que eu preciso treinar ou fazer no Freeplay? Calma aí, George Gamer, 2204. Vou chegar nesse ponto lá no arco 4 da nossa jornada. Beleza? Então, acalma aí e vem comigo. No segundo arco, temos os Custom Trainings. Custom Trainings são maneiras excelentes de treinar uma técnica específica e a que eu particularmente acho mais útil e vou passar pra vocês são reads e double taps. Aqui no Custom Training, vamos masterizar ao extremo sua consistência pra que não erre ou fure bolas bobas. Mas por que treinar reads ou double taps no Custom Training ao invés do Freeplay? Porque é muito mais fácil você pegar a leitura da bola quando ela vai do mesmo jeito ou então meio que parecido. Então como o movimento é repetitivo, você entende melhor e aumenta sua consistência. Você adquire uma memória, a velocidade e o trajeto que a bola está fazendo. Assim, se acontecerem ranques de algo parecido, você já sabe o que fazer. E também, além dos double taps e treinar reads, serem muito importantes pra que você antecipe o bouncing e seja um player muito mais rápido. Você quer melhorar? Quer realmente ficar mais rápido e consistente? Antecipe o bouncing. Não espere a bola bater na parede pra depois você ir. Suba pra pegar bolas que ainda nem sequer estão perto da parede. Somente assim você vai chegar no topo desse jogo, ok? Então, o que é antecipar o bouncing? Chegar na bola antes que ela faça o movimento final. No final desse vídeo, eu vou fazer um arm up, ou seja, uma ficha de treino pra vocês do tempo e do que fazer pra melhorar. E faço também trabalho de coach por fora, caso vocês não consigam evoluir dessa maneira que eu passei. Quem se interessar, pode me contatar lá pelo Discord. No terceiro arco, temos as queridas rankeds. Aqui vamos aplicar tudo o que treinamos. Seu ranking não precisa melhorar. Quem precisa melhorar aqui é você. Não fico com medo de jogar ranked por medo de cair com um teammate ruim e perder e cair de rank por isso. Se você tem esse pensamento, o medo de perder é maior que sua vontade de ganhar. E esse pensamento é comodismo. Ter uma pessoa cômoda não vai fazer você sair do lugar. Eu sou SSL, rapaziada. Algumas seasons atrás, eu peguei SSL nos três modos. X1, X2 e X3. Porém, duas seasons atrás, eu não peguei SSL. Isso quer dizer que eu sou ruim? Que eu piorei? Não. Significa que nessa season que eu não peguei SSL, eu não tive tanto tempo pra me dedicar o jogo. Ou então eu estava fazendo algumas outras coisas e não estava tão focado assim. Seasons ruins virão e você tem que ter ciência disso. Não é uma tag de GC vermelha ou uma tag de SSL branca que vai fazer você ficar bom. Você provavelmente nem vai usar essa tag depois de um tempo. Use a Sancts pra treinar e explore seu potencial. Faça reads absurdas, dunks absurdos. Somente assim você vai melhorar nesse jogo, tudo bem? Perca o medo de cair de ranked. Depois da ranked, principalmente das que jogam mal, vem o arco 4. Os replays. Analise o seu próprio replay. Ah, Strove, mas eu não sou coach. Não sei o que eu estou fazendo de errado. Não consigo saber. Pra mim, só meu teammate quer um pedação de bosta. Então aqui, eu vou passar um checklist do que você pode analisar em si mesmo durante o seu replay. Beleza? Vou fazer algumas perguntas aqui. E vocês vão fazer um checklist com vocês mesmos durante a análise. Vocês podem anotar isso no bloco de notas ou alguma coisa assim. E analisando esses pontos durante a sua gameplay e análise. Na rotação, o que vocês vão analisar? Você não estava bem posicionado quando sobrou alguma bola? Você não defendeu bolas que davam pra pegar? Realmente fez a melhor rotação durante um ataque ou contra-ataque? Passando pro boost management. Nos momentos das suas plays, você tinha boost necessário? Você gasta muito boost à toa, sem ao menos estar perto da bola? Não estava posicionado por estar pegando algum boost ou então zerado na parte de mecânica? Errou alguma mecânica? Por exemplo, reset ou um hard dribble comum? Você errou algum bump no meio da sua rotação? Conseguiria ter feito uma mecânica melhor? Ao invés de ter feito só um simples hard dribble? Ter feito um reset ou então um dunk? Passou reto em alguma bola e deixou seu teammate sozinho? E depois vem a observação. Você deu double commit com algum teammate seu? Não deu passe quando tinha oportunidade? Você rushou em alguma bola desnecessária? É claro que a análise de replay, rapaziada, é muito mais complexa do que esses pontos, tá? Não é só isso. Mas eu quero que vocês peguem esses pontos e analisem, porque eles vão ser geralmente os mais... Os que vão ter mais ênfases e mais importâncias durante a sua análise de replay. Isso é só realmente uma base para que vocês pegam e adquiram conhecimento do que vocês precisam saber e prestar atenção. Esses são pontos essenciais que a gente vai ter que analisar e observar quando se for como formos autoanalisarmos. Caso tenha alguma dúvida negativa sobre esses assuntos, analise a sua situação, volte e pense o que seria melhor a fazer e o que você poderia fazer de diferente para contornar essa situação, o que você teve essa negativa. Assim, vai criando um senso na sua própria cabeça e esses erros não vão se repetir. Caso o erro seja mecânico, já sabe aonde treinar, como eu falei no primeiro arco. Se você errou uma mecânica, ou então viu que você poderia ter feito uma mecânica melhor, aonde você vai treinar a mecânica? No primeiro arco. Caso você realmente não tenha noção do que fazer em algumas situações, eu invoco o exódia do quarto pilar, que é o quarto pilar e meio. Assistir vídeos e lives de pros. Assim você vai pegando e vendo o seu streamer jogar, você vai pegando o que ele faz em cada situação. Assim, pegando melhor a ideia do que fazer em situações diferentes. Bom, como eu disse, eu vou deixar um arm up para vocês, um treino completo e garanto que dentro de algumas semanas, vocês vão subir alguns ranks tranquilamente, só seguindo esse passo a passo. Mas antes que possível, eu peço que se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, assim vão me ajudar demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Vou criar um arm up aqui para vocês, como se vocês jogassem 4 horas por dia, todos os dias, ou ali de segunda a sábado, segunda a sexta, tudo bem? Vocês podem apertar pela quantidade de tempo, dependendo da necessidade de cada um. Então, podem realizar algumas adaptações para vocês, o que funcionar melhor. O importante é se sentir confortável e não se sentir obrigado a fazer esse treino. Então, o que vocês farão? 30 minutos de free play, lembrando do que eu trouxe para vocês, treinem a sua falha mecânica até masterizá-la e depois aplique com outras mecânicas junto. Depois, 30 minutos de custom training, sendo double taps e reads. Os custom trainings que eu uso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Em seguida, a gente vai jogar 2 horas de ranked, concentradas e se possível, com algum amigo, dando call, treinando mecânicas e saindo do comodismo. Então, você vai fazer mecânicas que você não costuma fazer no meio da sua gameplay. Claro, não inventando demais, sendo que você tem a oportunidade e, se possível, fazê-las quando você já está com vantagem. Assim, você vai ter uma confiança maior de fazer a sua play e tentar fazer antecipações de bouncing melhores. Assim, você vai se ampliar um pouco mais rápido dentro das suas partidas. Posteriormente às ranked, a gente vai analisar 2 replays, ok? Para entender o que você está fazendo de errado nas suas partidas. E 30 ou mais minutos assistindo lives e conteúdos de pró. Podem substituir essa etapa por replay. De um pró também, se quiserem. Se vocês não quiserem ver uma live, por exemplo, vocês podem assistir um replay do Zen, por exemplo. Tanto baixando no Ball Chasing, que é um site de replays do Rocket, ou então, quem é do console e não consegue fazer isso, não consegue baixar as vozes, vocês podem ver as vozes no canal do YouTube Rocket League Pro Replays. Lá ele posta várias vozes de replays de alguns profissionais. Bom, rapaziada, acho que é isso. Não existe segredo quando o assunto é treinar. Como eu disse para vocês, o importante é a consistência e treinar o que você ainda não sabe para masterizar. O que vai ser importante para você que é level baixo, champion abaixo, champion 1 para baixo. Vai ser a sua mecânica. Sua mecânica ainda é muito ruim, ok? Então, se você é champion 1 para baixo, você precisa focar em mecânica. Então, recovery, então mecânicas, como por exemplo, reset, hard dribble, bem feito, certo? Essas mecânicas vão te ajudar muito a sair de onde você está hoje em dia. E para quem é champion 2 acima, até um GC2 ali, vocês precisam melhorar muito a sua rotação e decisão de jogo, certo? Então, eu vejo muitas pessoas ali no champion 3, no GC1, que tem uma mecânica bacana, que sabe jogar legal o jogo. Porém, as decisões de jogo, o que fazer com a bola, são péssimas. Então, analisando o replay, você vai conseguir identificar o que você fez de errado, aonde você guivou certas bolas e o que fazer para contornar, analisando o seu próprio replay, beleza? E é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo e querem mais vídeos assim aqui no canal? Pode deixar aí no comentário que eu vou ler todos os vídeos, todos os comentários aí de vocês. No Discord tem um chat para mandar dicas de próximos vídeos. Podem mandar lá também, se quiserem, beleza? Se possível, vou pedir o seu like e para se inscrever aqui no canal, caso tenha gostado. Um abraço quente por trás e tchau.